E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um videozão aqui no nosso canal, estamos aqui de volta e nesse vídeo de hoje trago pra vocês um novo jogo de simulação de caça mobile, tá? A gente já trouxe um jogo parecido aqui no canal que foi o American Marksman, que inclusive jogaço aí pra mobile também, de simulação de caça também, tá? E o nome desse novo jogo é o Deer Hunter Way of Hunting, não sei se eu pronunciei corretamente, que eu não manjo muito dos inglês, mas eu acredito que seja mais ou menos isso, tá? Galera que manja mais do inglês, comenta aí se tá correta a pronúncia ou se não tá, mas já estamos aqui na nossa tela de gameplay do jogo pra gente fazer o registro aqui do nosso personagem E já vamos escolher aqui um nome, mano, não sei que nome eu coloco, vamos colocar Dib... não, vamos colocar aqui, ó, tive uma ideia Bom de bala Vai ser o famoso bom de bala, mano, vamos colocar aqui, ó, bom de bala Esse vai ser o nome do nosso personagem, vamos selecionar um avatar, vou colocar esse cara barbudão aqui, ele tem mais cara de caçador, tá? Aqui já tá a nossa tela inicial do jogo, como vocês podem ver pela mensagem que acabou de aparecer na tela aqui Essa se trata de uma beta, então podem acontecer aqui alguns bugs e tudo mais, tá? Inclusive, essa mensagem que tá aparecendo aqui, ela tá explicando basicamente isso, beleza? Tá explicando que podem acontecer problemas, o jogo ainda não tá completo, falta bastante coisa Principalmente algumas opções dessas que estão aqui na frente não tá funcionando, a grande maioria delas, tá? Porque o jogo apenas está em teste, se trata de um acesso antecipado, beleza, rapaziada? Já vamos nas configurações aqui e vamos ativar o gráfico no máximo, que inclusive já veio no máximo aqui Eu vou baixar um pouquinho a música, porque tem uma musiquinha de fundo, mano, que provavelmente ela vai dar direitos autorais, tá? Talvez pra vocês não esteja aparecendo, porque eu mutei aí, provavelmente na edição de vídeo aí Mas pra mim eu tô ouvindo ela aqui e provavelmente ela vai dar direitos autorais, então eu já vou baixar logo pra não correr o risco, beleza? Já vamos dar play aqui pra gente conhecer um pouquinho da gameplay, tá? Obviamente tem muitos modos aqui na frente, porém eles não estão funcionando ainda É um jogo grátis, tá? Pra galera que tiver dúvidas e quiser baixar, tá disponível também na Play Store Mas vamos lá, vamos conhecer o jogo juntos aqui, beleza, rapaziada? A gente tem dois modos no jogo, basicamente esse Quick Hunt, que ele tá mandando a gente clicar ali É somente aquele modo que a gente fica parado ali no meio do mapa, só esperando os animais virem Que a gente já tem vários jogos desse estilo Eu não curti muito, então vamos já aqui no Open World aqui, que foi algo que eu não explorei tanto, tá? O outro eu dei uma entradinha só pra testar mesmo, pra ver se o jogo tava funcionando Porém eu não curti tanto Esse daqui eu não explorei muito Eu confesso que eu não joguei ainda, então pra mim também vai ser a mesma coisa que tá sendo pra vocês Tudo muito novo, tá? Million Players, o nome da desenvolvedora Apresenta Way of Hunting, Dear Hunter Que eu acho que eu tô pronunciando corretamente, né? Ó, já dá pra perceber que o jogo ele não tem muitas sombras, tá? O que é ruim de certa forma, mas é bom também Porque normalmente quando tem muita sombra no jogo, o que acontece? Fica um desempenho mais fraco, né? Ó os animaizinhos já correndo aí, mano Isso é um veado ou um alce, mano? É um veado, né? O alce eu acho que ele tem um... Uma galhada diferente É mais larga, né? Parece uma palma de uma mão, mano Largona E a gente já viu que tem carro ali, ó Tem veículo, hein? Ó a caminhonete zona, mano Já dá pra ver que tem uma pontinha de um helicóptero ali em cima Tomara que o mapa seja grande, hein, mano? Welcome in hunting Só vamos lá Não vou ler esses negócios aqui Tutorial aqui e tudo mais, tá? Vamos explorar na raça Ó Camerazinha já tá livre pra gente poder movimentar Já eu confesso pra vocês que tá uma sensibilidade muito alta Eu acho que não dá nem pra mexer na sensibilidade, hein? Eu acho que não dá, não, mano Só dá pra mexer na música mesmo aqui E a música... É, só dá pra mexer na música mesmo Vamos deixar desativada a música aqui e vamos continuar, tá? Vamos resumir aqui, ó Já temos nossa cabaninha aqui Bem bacana Não sei se a gente vai poder mexer nela Igual a gente faz na American Marks, mano Ó, você tá doido Doze zona pra gente caçar aqui Mas também a caça vai sair só o presunto, hein? Só o bagaço, mano Ó, aparentemente vai ter já o modo VIP aqui dentro do jogo, né? Que é aquele modozão que a gente tem que comprar ali as barrinhas de ouro Pra desbloquear algumas coisas Eu não curto muito esses negócios de VIP, não, mano Mas, infelizmente, os caras têm que ganhar dinheiro também, né? Se bem que o jogo já tem anúncios Mas... Enfim, né? Fazer o quê? Ó, o helicópterozão, mano Será que já dá pra gente pegar ele? Ih, não dá não, hein? Tá bloqueado aqui, rapaz Tem uma barreira invisível ali Não dá pra gente passar, não, hein? Vamos seguir aqui o tutorial que ele tá mandando a gente fazer Bom que a gente vai conhecer no mapa também, né? O tutorial sempre indica a gente ir pra poder explorar o máximo possível Será que já dá pra gente abrir o mapa? Só pra gente dar uma bisoiada? Ó, mapinha grande, hein, rapaziada, hein? A gente já tem uma área aqui liberada, ó E a gente tem uma área que tá toda escura aqui Que muito provavelmente A gente vai ir desbloqueando conforme a gente vai andando, né? Ou provavelmente possa estar bloqueada também Por conta de ser somente uma beta, tá? Mas, aparentemente, o mapa é bem grande, mano Assim esperamos, né? Que seja grande realmente E que o jogo seja realmente bom Quase não sai, mano Já dá pra abrir a mira aqui Ó, já tem um bicho ali, ó Tem um urso ali Acho que eu não vou correr o risco de dar um tiro no urso nessa distância, não, hein? Ó Errei o segundo tiro Ah, já caiu duro ali já, o presunto Nossa! Será que ataca? Ah, que pena, mano Achei que ele ia atacar E a mira é muito ruim, mano Não é a mira que é ruim A sensibilidade é que ela é muito alta E principalmente que o botão de mira fica de um lado e às vezes confunde, tá? E o botão de andar do outro Aqui a gente já pode ver a raridade do animal, né? O urso tem 35% de raridade Então ele não é raro Foi um macho de 112 quilos Achei meio leve esse urso, hein? 112 quilos, mano Ele andou 37 metros pra poder cair E derrubamos ele com apenas um tiro O que eu achei muito pouco Inclusive, mano Só pra pagar minha língua Acho que dá pra gente pegar em ouro aqui Ou em dinheiro A gente escolhe, hein? Ah lá, então Basicamente a gente não precisa ser VIP Pra desbloquear aquele carro que tava lá em cima, não, hein? Acho que só caçando os animais aqui A gente já consegue liberar Ou não sei se isso é somente algo Que tá aqui liberado na beta E na versão oficial não vai vir, tá? Vamos pegar ali o nosso veado Que a gente acabou de abater Tô sentindo falta de um botão de correr, mano Provavelmente isso aqui vai tirar a paciência de muita gente Ó, raridade 35% Macho novamente 112 quilos O mesmo peso do urso Não entendi, foi nada 37 metros ele andou pra cair Vamos trocar tudo em barra de ouro, mano Barra de ouro eu acredito que vai liberar muito mais coisas úteis pra gente, né? Eu vi um negócio aqui brilhando Ali Aparentemente é madeira Igual no American Marksman Que a gente pode pegar pra poder construir as cabanas, né? Vou tentar pegar aqui, ó Tem que clicar pra poder pegar Não poderia só passar por cima do negócio Ô, lá ele Passar por cima da madeira Que que é isso? Cê tá doido Vamos continuar seguindo o tutorial Aparentemente tem uma casinha Mas lá pra baixo, ó Não sei se é base Alguma coisa Já já a gente descobre A gente vai chegar lá andando Pra gente ver se tem alguma coisa pra poder liberar caminho de lá, hein? Já temos aqui um binóculo Ele é muito parecido com o American Marksman Tô comparando bastante Porque realmente é extremamente parecido Nossa, meu Deus do céu É extremamente parecido, rapaziada E a sensibilidade aqui é absurda de alta, hein? Tomara que eles melhorem isso no lançamento oficial Porque na beta aqui, meu amigo Eu tô mexendo o dedo aqui milimetricamente, rapaziada E aparentemente o binóculo não marcou foi nada, hein? Ih, cara Tem um filhotinho aí, hein? Eu acho que é um filhote aquilo ali, mano Vou atirar nele, não Vamos atirar naquele ali, ó Nossa Acertamos dois, hein? Vai cair, não? Caiu Será que dá pra gente derrubar aquele outro que tá lá embaixo? Acho que não, hein? Tá muito longe, mano Cara, tô sentindo muita falta de um botão de correr, rapaziada Se for pra caminhar assim o mapa inteiro, mano Vai dar muita preguiça Tomara que eles coloquem, né? Ó, raridade de 35 Cara, aparentemente parece que os animais estão todos com a mesma raridade E todos com o mesmo peso, tá? Provavelmente isso possa ser por conta da beta, tá? Ó, concluímos alguma coisa aqui Que eu não sei o que foi Provavelmente foi o tutorial Vamos tocar aqui pra continuar Ó Agora desbloqueou pra correr, hein, rapaziada? Eu acho que só não tava liberando ainda por conta do tutorial, hein? Eu acho que precisa primeiramente concluir o tutorial E depois ele libera aqui o botão de correr Se bem que em caça a gente não fica correndo o tempo inteiro, né? Mas é muito bom pra poder agilizar algumas coisas Senão às vezes dá preguiça até de ficar jogando Agora vamos explorar Aproveitar que ele liberou a gente pra poder andar no mapa Vamos dar uma checada do que é isso aqui que ele tá marcando já Provavelmente é o mesmo que a gente coletou ali, né? É, madeira novamente, mano Deixa eu coletar aqui pra gente construir nossa cabana, hein? E os animais aparentemente sumiu E apareceu um negócio ali interessante, mano Vamos ali, dá uma olhada, ó Aparentemente uma cabana pra poder construir Será que a gente vai conseguir construir bases? Seria top, hein? E é exatamente isso, mano Eu acho que é pra construir base mesmo, hein? Acho que precisa de 50 de madeira, mano Não temos nesse momento Então não vamos construir, tá? Aparentemente a gente vai conseguir construir Várias cabanas, ó Vai dar pra ter carro também, ó Pelo menos tem um ícone aqui de um carro Interessante o joguinho, hein, rapaziada? E lembrando que se trata de uma beta, tá? Então não tá completo Tem muita coisa aqui que não é a qualidade final Aquilo é um urso, mano? Será que a gente acerta o tiro daqui? Ih, cara Ih, acho que não chega não, hein? Chega não, rapaziada Cara, vamos correr lá perto dele Eu sinto muito falta dos animais atacarem a gente, velho No mobile, infelizmente, ainda não tem jogo que eles adicionaram isso, tá? Vai cair não, bicho? Três papos pra o bicho cair, mano Você tá doido? Se bem que o urso é bastante tiro pra derrubar, né? Ó, normalmente a raridade é a mesma coisa O quilo também, o peso do animal é a mesma coisa também Provavelmente isso tá acontecendo por conta de ser uma beta Somente pra teste mesmo, tá? Será que isso aqui é uma caverna, mano? Pô, não é Seria interessante se isso aqui fosse uma caverna, mano Pra gente explorar Não somente ficar caçando o tempo inteiro, né? Cara, tinha uma cabana aqui em cima Que dava pra gente ver lá de cima Na hora que a gente tava vindo lá embaixo Eu falei que a gente ia Aparentemente... Será que é aquela lá? Tem outro ícone de helicóptero aqui em cima Vamos aqui que tá mais perto primeiro Ó, mais madeira Já dá pra gente construir uma base já, já Opa Cadê? Pô, poderia ser só Passar ele e já pegar o negócio de vez, né? Mas não Tem que clicar ali pra pegar o... Pra coletar Ó, mais um helicóptero, rapaziada E aparentemente aqui a gente tem que ser VIP novamente, tá? Dá pra gente coletar as barras de ouro no mapa Mas... Cara, são duas mil barras de ouro Provavelmente isso aqui vai levar uma década Uma eternidade pra gente conseguir coletar essas barras de ouro tudo Então... Eu acredito que seja a forma deles ganharem mais dinheiro em cima do jogo também, né? Faz parte, né? Os caras dedicam tempo pra poder desenvolver Não tão errado, não A questão é que a gente tem que tá gastando dinheiro o tempo inteiro, né? Nem sempre a gente tem pra poder gastar com jogos, né? Aquela coisa, a gente também não é obrigado a gastar, né? Ó, mais madeira aqui E aparentemente não tem muita coisa, não Será que a gente já desbloqueou mais uma parte do mapa? Pior que não, hein? A gente tá andando no lado contrário Aparentemente a gente tá cá embaixo, ó Quero andar pro outro lado pra ver se a gente consegue desbloquear Aparentemente ali tem uma outra base pra gente poder construir, ó Essa daqui já é diferente, hein, rapaziada? Daquela outra Eu achei que seriam todas iguais Mas não, ó Essa daqui já é uma base de andar, ó Provavelmente pra poder caçar pato, essas coisas, né? Com a visão mais de cima E esse rio aqui, mano Brancão, você tá doido Chega a estar estourando o bíblio Vamos ver se a gente consegue ir lá pro lado contrário Pra ver se a gente consegue desbloquear o mapa Ou se ele tá trancado, tá? Vamos dar uma caminhada legal aqui Pelo menos já tem um botão de correr liberado, né? Vamos caminhar até lá Ver se a gente libera aqui alguma coisa Tem um outro veículo parado ali na frente também, ó Um ícone, pelo menos, né? Não é um veículo parado, mas é um ícone Vamos ver se a gente chega lá Caminhada vai ser longa, mas vamos lá Galera, chegamos aqui no final 2zinho do mapa, mano Mas infelizmente é fechado, velho Parece muito que o mapa é extremamente gigante Mas ele se encerra aqui E não dá pra gente poder passar dessa área mais escura aqui, tá? Parecia muito que era uma área pra gente poder ir desbloqueando Mas quem sabe seja somente aí pra versão beta E depois eles liberem ainda mais esse mapa Muito maior mais pra frente aí, tá? Seria muito bom, mano Porque aparentemente não é tão grande quanto a gente imaginava, tá? Deu uma caminhada legal de lá pra cá É bastante grande o mapa, tá? Mas não tanto como eu esperava Ó, já tem um veado aqui, ó Bala nele Nossa, a mira aqui é muito ruim, mano Botão de abrir a mira deveria ser do outro lado, mano Confunde muito a mente da gente Porque, tipo, você clica aqui pra poder abrir e você tem que soltar, ó Fica meio confuso na cabeça, tá? Mas enfim, rapaziada O jogo tá bem interessante, tá? Tentei achar mais madeira aqui pra gente poder construir a barraca A barraca não é o nosso acampamento Mas, infelizmente, eu não consegui achar uma quantidade ideal pra gente construir, não, tá? Deu uma caminhada legal de lá pra cá Teve bastante coisa Porém, não consegui achar tanta madeira pra gente construir ali o nosso... A nossa cabana, né? O nosso acampamento, no caso, o que seria Mas o jogo tá bem legal, mano Eu só espero que na versão oficial que eles lançarem oficialmente Esteja muito mais completo Com muito mais coisa Muito mais animais, tá? E mais interação com os animais Que os animais possam atacar a gente Que eles não caiam com tanta facilidade Normalmente, a maioria dos... A maioria não Todos os animais aqui que a gente tá atirando Normalmente, eles tão caindo com apenas um tiro O que não é normal, né? Se bem que a gente tá com a 12 aqui, né, mano? A gente não sabe se eles vão trazer rifle aí Mas, aparentemente, não temos disponível ainda pra poder comprar um rifle, tá? É somente essa arma aqui mesmo que a gente tem Pra poder ir testando E vendo o que acontece aqui, né? E passar o feedback aí pra eles também O que a gente gosta, o que a gente não gosta Olha o viadão, ó Caiu com as pernas pra cima, mano Vender por ouro aqui O ouro tá valendo muito mais A pena pra gente Tem mais uma cabana ali pra poder construir Tem várias cabanas espalhadas pelo mapa, mano Então dá pra construir bastante base aqui dentro do jogo, tá? Tomara que eles tragam também o modo online Pra gente conseguir jogar com nossos amigos, tá? Pra ficar mais interessante também, né? E pra ficar mais interessante seria bom eles adicionarem o que eu falei, né? Mais interação com os animais Os animais poderem realmente atacar Serem mais espertos Correrem conforme a gente for chegando perto Tem toda aquela questão de transmitir o cheiro, né? Eu sei que se trata de um jogo mobile Mas seria interessante eles adicionarem o máximo possível de coisas aí, beleza? Mas é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado O link pra vocês conseguirem baixar o jogo Vai estar aí na descrição do vídeo Ou no primeiro comentário fixado É só vocês clicarem aí Que vai levar vocês direto pra Play Store Pra que vocês consigam baixar, beleza? Mas é isso, rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado Caraca, deixa eu só testar ali, mano Só pra ver se a gente consegue construir uma barraquinha ali, ó A gente já tem 40 de madeira Aquela barraca que a gente viu lá embaixo Precisava de 40, não era isso? Vamos chegar ali pertinho Já tava encerrando o vídeo Mas eu quero testar, mano Pra mostrar pra vocês aqui Quem sabe dá certo, hein? Ah, mano Precisa de 50 Sacanagem Faltou só 10, mano Será que aquele lá embaixo Precisa de 10? Nossa, velho Seria muito massa Conseguir mostrar isso aqui pra vocês Queria ver construindo também, mano Se dá pra construir ou não Ou talvez nem seja possível construir, né? Se tratando de uma beta Ah, mas enfim, rapaziada É isso Espero que vocês tenham gostado, mano Se vocês gostaram Deixa o likezão aí Que sempre fortalece a gente aqui no canal Beleza? Eu vou ficando por aqui Muitíssimo obrigado a todo mundo que assistiu E até o próximo vídeo Valeu e... Uau Tchau 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 Tchau